A paz do Senhor Jesus está no ar, o nosso programa Voz Mulher, sejam todas bem-vindas. Naná tá animada hoje, viu gente? Naná tá animada, porque Naná ama falar, Naná ama apresentar esse programa que é feito pra você, mulher maravilhosa, mulher de Deus, mulher vencedora, mulher linda, mulher serva do Senhor. Naná ama tá aqui com vocês e eu já quero começar o nosso programa de hoje falando dos nossos semeadores, você que faz a Boas Novas acontecer sim. É, você semeador que todo mês participa, que todo mês é fiel, que todo mês fala, não vou deixar nada faltar pra Rede Boas Novas. É isso aí, eu tô falando pra você. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando e se você ainda não é um semeador da Rede Boas Novas, não tem problema, entre no nosso site e saiba como se tornar um semeador. Boasnovas.tv. Gente, eu tô amando o programa de hoje, eu sei que vai ser maravilhoso, já nem começou, eu já sei que vai ser maravilhoso, porque quem tá aqui hoje é minha amiga pessoal, amiga que eu amo muito, Jennifer. Ai, eu amo, assim ó, que legal. O programa tá bem girly hoje, né? Tá, tá bastante. Bem menininha. Você nasceu no Lá Evangélico. Isso. E a partir de quantos anos que você começou a ministrar a palavra? Bem, foi um processo, né? Nasci no Lá Evangélico, mas não significa que você é filho de crente que você é crente. É isso aí. Porque a gente tem que tomar a nossa decisão. Filho de peixe, peixinho é, mas crente não. Exatamente. Então, eu nasci no Lá Evangélico e o maior presente que os meus pais me deram foi a oportunidade de conhecer Jesus. Eles me mostraram o caminho. Sendo que a minha decisão definitiva de tomar a decisão de querer seguir a Cristo foi aos meus 13 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu fui batizada com o Espírito Santo, falei em línguas, criança. Olha, quantos anos, desculpa? 10 anos de idade. 10 anos? Eu tava, eu tava no fundo da igreja brincando de pega-pega com as crianças. Meu pai disse, entra aqui que tão orando e muita gente tá sendo batizada com o Espírito Santo. E as suas crianças todas entraram, era uma criança chorando, outra chorando, outra falando em línguas. Então, você foi batizada com 10 anos, teve essa experiência? Com 10 anos. E aí eu tive essa experiência com Deus, foi meu primeiro contato com Deus, foi através do batismo com o Espírito Santo. Mas o meu pai, foi um momento de decepção que eu tive com Deus. Foi transferido, meu sonho era chegar aos 12 anos na minha adolescência, né? Porque quando a gente chega a 10 anos, a gente fica contando 11, 12, pra dizer que eu sou adolescente. Adolescente, é. Depois que fica velha, quer ficar nova. Quer ficar nova, quer voltar pros 12, de novo. Eu tô quase chegando nos 30, faltam aí alguns anos, mas eu já tô falando que eu tenho carinha de 18 ainda. Ah, eu tenho de 15, então. Aí você, com 12 anos. Com 12 anos, meu pai militar foi transferido pra Natal, Rio Grande do Norte, meu sonho era chegar aos 12 anos, tive que mudar de escola, porque aos 12 anos eu queria fazer parte do grande coral da igreja, que só podia entrar aos 12 anos de idade, e meu sonho era entrar naquele coral. Meu pai foi transferido e eu não entrei no coral. Meu Deus. E aí, aquilo foi uma frustração, porque eu queria ser adolescente, eu queria morar no Rio de Janeiro, como que eu vou morar no Nordeste? Ah, peraí, você morava no Rio e depois foi pro Nordeste. Aí eu pensei, não, eu vou lá pro Nordeste e eu mudei de escola, mudei de cultura, porque muda, quer ou não, muda muito. E aí, o entendendo, eu não agi de Deus. E aí eu entrei num processo de adaptação e que eu fiquei meio depressiva, queria compreender e eu tive uma conversa séria com Deus. Eu falei, Deus quer saber? O Senhor tá nem aí pra mim. Eu entrei no meu quarto e eu falei assim, Deus, o Senhor tá nem aí pra mim. O Senhor não me ama, o Senhor não quer saber de mim. Eu tô aqui nesse fim de mundo e o Senhor não faz nada. E eu me lembro que eu falei uma coisa pra Deus, que foi uma das coisas mais duras que eu falei pra Deus. Deus, eu te odeio. Pode sumir da minha vida. E a Bíblia diz que quando a gente fala isso pra Deus, a gente não agride a Deus. A gente agride a nossa essência. Porque a nossa essência é Ele. É verdade. E quanto mais eu dizia isso, mais eu chorava de rancor e de tristeza. Mas naquele momento que eu tava sentada no cantinho do meu quarto, com o joelho, abraçando o meu joelho, eu sentia um abraço. Ai, que lindo. E eu nunca tinha ouvido falar de um Deus que abraçava. Eu sempre ouvi falar de um Deus muito rigoroso. Que eu tinha que me vestir assim, que eu tinha que falar desse jeito, que eu não podia nem praticamente brincar de bola, que muitas coisas eu não podia, não podia, não podia. E eu não tinha ouvido falar de um Deus que abraça, que toma no colo. E naquele momento eu tava no meu quarto, senti um abraço, eu levantei a cabeça, achei que minha mãe tinha entrado. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor dizendo, Jennifer, eu te amo da maneira que você é. Ame a minha palavra. Ame a minha palavra. Foi só isso. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu levava a Bíblia pros intervalos da minha escola. Eu levava a Bíblia pra tudo que é lugar que eu fosse, eu tava com a Bíblia debaixo do braço. E aquilo transformou a minha vida. Desde aquele dia em diante, Jennifer nunca mais foi a mesma Jennifer. Porque quando a gente tem um encontro real com Deus, nunca mais a gente volta a ser a mesma coisa. Não tem jeito. E foi bem, essa experiência foi bem na sua adolescência. Foi. E eu entreguei minha adolescência inteira pra Deus. É muito importante a gente entrar nesse assunto, porque às vezes o mundo, ele diz, na adolescência, na juventude, aproveite. É. Vai pra boate. Vai, né, fazer coisa errada. Vai aproveitar, porque você vai ficar velho. Aí você vai se arrepender daquilo que você não fez. O mundo coloca isso na nossa mente. Mas eu sempre prego sobre isso. Eu falo assim, que vale a pena. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Vale a pena você guardar a sua adolescência, a sua juventude pra Deus. Eu sempre falo, aonde eu vou, eu falo assim, hoje, tudo que eu estou colhendo, que são coisas muito boas, uma família abençoada, um marido que cuida de mim, sabe? Tudo isso que eu tô colhendo, filhos que me amam, foi porque na minha adolescência, eu tenho certeza disso, na minha adolescência, na minha juventude, eu separei aquele momento pra Deus. As minhas amigas, tudo lá na boate, eu, não, vou pra igreja. Todo mundo, vou ler a Bíblia. Ah, tô em jejum. E eu tenho certeza, hoje eu tenho tanta certeza disso, que foi porque naquele momento que eu tinha tudo livre, sabe? Pra falar assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei assim, não, eu vou fazer o que Deus quer. E hoje eu estou colhendo tudo aquilo que eu plantei. Então, você jovem, você adolescente, você que tá aí achando que você vai ficar velho e quando você ficar velho, você vai poder ser crente, né? Não. A melhor decisão é entregar a nossa juventude. E que Deus, Deus vai te honrar se você for fiel a Ele num momento que você não precisa ser fiel. E você quer saber? Eu era mais crente adolescente do que hoje. É, é verdade. Eu até brinco, André. Eu morava mais. Eu buscava nas madrugadas. Eu andava na rua falando em línguas estranhas. Eu orava pelo cobrador de ônibus. Eu orava pelo motorista. Eu orava pelos mendigos da rua indo pra escola. Eu lembro que eu era louca do colégio. Estudava nos Estados Unidos? Eu era louca do colégio também. Eu andava nos Estados Unidos, tinha uns loucas, né? Aqueles armários. Eu chegava mais cedo, colocava o meu óleo ungido na mão e ia ungindo os loucas do colégio. Eu entendo. Sabe aquela pessoa louca que tá evangelizando depois do colégio? Porque quando a gente entra nas coisas de Deus, as coisas de Deus são loucas e você começa a viver aventuras com Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente bate, a porta se abre. É. Então, se você busca a Deus, se você procura mais de Deus... Ele se revela. Ele se revela. É desse jeito. Ai, meu Deus, a gente não tem mais tempo. Você não vai ficar aqui o dia inteiro falando das coisas de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar nesse dia pra falar aos nossos corações. Nesse momento, gente, nós preparamos uma matéria especialmente pra vocês. Confira. Florescer, servindo a Deus e ao próximo com alegria, foi o tema do Congresso Nacional de Mulheres deste ano. Mas o destaque ficou com o público. Cerca de 20 mil pessoas lotaram o Centenário Centro de Convenções. A programação começou assim, bem cedo. Às três da tarde, a recepção calorosa pra quem deu um jeitinho de fugir da chuva e chegar até aqui. E como ficou lindo o Centenário. Difícil era distinguir de onde vinha cada grupo, porque teve gente de todo o país, de diferentes denominações cristãs. Mas era uma só igreja, a noiva de Cristo, rendendo a ele a adoração que transbordava em lágrimas, em forma de louvor. E como não se emocionar com a presença de Deus e tudo o que foi visto nesse lugar. Teve até mesa de jantar no Congresso, ensino trazido pela DevTaitos para mostrar quantas experiências boas podemos ter ao redor da mesa. É a presença sobrenatural de Jesus quando estamos ao redor da mesa, porque ele foi quem nos criou para emocionalmente nos conectar, olho a olho, face a face, e conversa. Do meio da multidão, um coral de mais de 5 mil componentes se destacava. E dali surgia um lindo jardim, perfumando todo o ambiente. Combinação perfeita com o cenário e músicas tão inspiradas. E dá pra entender porque esse congresso já começa a deixar saudades. Servindo a Deus. E ao próximo com alegria. Com alegria. E quem floresce tem continuação. É verdade, porque o ano que vem nós vamos para o tema Frutificar. E ele vai ser lançado agora segunda-feira. Semear, florescer, frutificar. O peixe é o teusar, para curar. O peixe é o teusar. Esse nosso Deus é maravilhoso. Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nesse momento, nós estamos começando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Onde vocês estiverem nesse momento, independente das circunstâncias. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos, ó Pai. Sabemos que nós não estaríamos aqui se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia que nos alcança todas as manhãs. Que alegria maravilhosa é saber que todos os dias que nós abrimos os nossos olhos, nós sabemos que tem, que existe um Deus que cuida de nós e que cuida de cada detalhe, Senhor. Abençoa, ó Pai, neste momento, todas as famílias que estão assistindo esse programa. Toca, ó Pai, cada filho, cada filha, cada mãe, cada pai, cada vovó, cada vovô. Enfim, abençoa toda a família. Nós te louvamos e te agradecemos já por tudo que o Senhor vai fazer neste dia. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém e amém. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Ele é Deus que nos ajuda, que nos protege, que nos levanta, que nos abençoa. Fique à vontade na presença do nosso Deus, que eu tenho certeza que hoje, nesse programa, Deus vai falar ao seu coração. A cantora vai louvar e nós vamos ficar aqui, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Deus vai falar ao seu coração. Estou seguro, firmado em Ti, não tenho medo do gigante que voa, eu confio no Senhor. Não temerei, nada temerei, nada temerei, não desistirei, pois estás comigo. Já comecei, na guerra eu já entrei, não desistirei, pois és meu abrigo. Caio mil ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Debaixo de suas asas estarei mais seguro, e os meus pés não vacilarão. Não temo o mal que vier contra mim, estou seguro, firmado em Ti, não tenho medo do gigante que voa, eu confio no Senhor. Não temerei, nada temerei, nada temerei, não desistirei, pois estás comigo. Já comecei, já comecei, já comecei, não desistirei, pois és meu abrigo. Nesse momento que eu amo do nosso programa, eu quero te incentivar a mandar o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pela sua família, por essa causa que você acha que está perdida. Você só acha, porque o nosso Deus é poderoso e pode entrar agora nesse problema, nessa dificuldade que você está passando. Nós recebemos alguns e-mails nesse dia, eu quero compartilhar com vocês. Na verdade, esse pedido de oração veio pelo WhatsApp, e quem mandou foi a querida Judete. Peço oração por mim, estou com muita dor, para Jesus chegar agora na minha vida. Estou de cama e com muita dor. Meu nome é Judete, para Jesus chegar com urgência. Está aí, irmã Judete, nós cremos que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E no nome de Jesus, agora, você será curada. E o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Receba agora o alívio que só vem do Senhor, para tirar toda a dor. Receba a cura, em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Temos também outra mensagem enviada pelo WhatsApp. Diz assim, Paz, fiquei mais uma vez decepcionada com o meu único filho. Hoje, dia das mulheres, nem me mandou um bom dia. Ele só lembra de mim para pedir algo. O nome dele é Richard Martins Nogueira. Fiquem na paz. Está aí, né, um desabafo de uma mãe desesperada. Eu entendo a sua dor. Às vezes, né, a gente demora nove meses, né, para dar a luz. Cria com todo amor, com todo carinho. E depois que o filho cresce, o filho acaba esquecendo da mãe. Alô, filho! Alô, filha! Ligue para a sua mãe. Mostre que você o ama. Depois, pode ser tarde demais. Eu conheço muitas pessoas que depois aconteceu alguma coisa, que a mãe faleceu e o pai se arrependeram de não ter demonstrado o amor. De um dia ter chegado do lado da cama e ter falado, papai, mamãe, eu te amo. Um desculpa, um pedido de perdão. Então, enfim, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a Bíblia nos ensina a honrar o nosso pai e a nossa mãe. E você pode hoje fazer isso. Se você está brigada com a sua mãe, com o seu pai e com algum membro da família, corre lá que eu tenho certeza que Deus vai te honrar por essa atitude nobre. E está aí essa mãe, a irmã, a mãe do Richard Martins, querida, não fique chateada, não, não fique magoada. Que Deus vai abençoar a sua casa, eu tenho certeza que ele vai tocar no seu filho para te dar mais atenção. Vamos ficar orando pela sua família. Que Deus te abençoe. Temos aqui também outro pedido de oração. Peço oração para minha mãe, Marlene Ferreira, e minha avó, Luísa Ferreira, e eu, Maria Ferreira. Muito obrigada. Outro pedido de oração também que enviaram pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada, querida. Nós vamos sim orar pela sua casa, pela sua família. Nenhum mal vai chegar aí na sua casa, porque Deus é com você. Mande o seu pedido de oração. Mande através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail. Você pode entrar também nas minhas redes sociais, mandar lá o seu pedido de oração. De qualquer forma, mande que nós vamos estar orando por vocês, pela sua casa, pela sua família, crendo que Deus vai abençoar a cada um de vocês. Vamos continuar neste mesmo espírito de louvor e adoração. Está cansado? Está aí? Está quase dormindo? Está triste? Está desanimado? Acorda, porque Deus está neste lugar e Ele vai falar ao seu coração. A cantora vai louvar e eu vou ficar aqui quietinha, porque eu não canto. Mas eu vou ficar aqui louvando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. Vou contar os passos, voltar no tempo e ver onde eu caí. E estar a sós contigo e como amigo abrir meu coração. E assim, ao seu lado, me lembrar de quem eu sou e que em tudo fui criado para a sua glória. Tudo o que eu mais preciso, meu abrigo, socorro na tribulação, Senhor. E assim, ao seu lado, me lembrar de quem eu sou e que em tudo fui criado para a sua glória. E lembrar de quem eu sou e que em tudo fui criado para a sua glória. Preciso, Deus, preciso de quem eu sou e que em tudo fui criado para a sua glória. Preciso, Deus, dar o melhor a Ti, reconhecer que Tu és, Senhor. Tudo o que eu mais preciso, meu abrigo, socorro na tribulação, Senhor. Que Deus, Deus, Ele deseja fazer na minha e na sua vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33. Aquele famoso versículo que todos nós sabemos. Mas como a palavra de Deus, ela se renova toda vez que lemos, toda vez que meditamos, ela vem como novidade sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz assim, A palavra de Deus para nós é clara. Que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. Ah, Jennifer, eu já sei disso. Nenhuma novidade. Tem nada de extraordinário disso. Eu não sei como você se encontra. Talvez agora que você esteja me assistindo, você esteja na sua cozinha, conversando com a sua mãe, das contas que vocês precisam pagar. Talvez você esteja no hospital, passando por uma situação que ninguém tem ideia da dor que você está sentindo. Talvez você esteja no seu trabalho aí, vendo várias pessoas sendo mandadas embora e você está à mercê disso. Você está à mercê de uma crise que está na nossa nação e você não sabe qual vai ser o rumo da sua história e da sua vida. Eu não sei em qual quadro você se encontra agora que eu estou trazendo essa palavra. Eu não, mas o Espírito Santo traz essa palavra para você. Mas essa palavra é para te dizer que não importa qual circunstância você esteja, o Senhor estará contigo em todas elas. E o tema da palavra hoje é decepcionados com Deus. Como assim? Talvez você não admita. Talvez um dia você nunca tenha feito um gabinete com o pastor e dito assim, pastor, preciso conversar com você, porque eu estou me sentindo decepcionado com Deus. Olha, eu preciso conversar com o meu líder da mocidade, porque eu estou me sentindo decepcionado com Deus. Eu não sei você, porque existem circunstâncias que a gente passa e a gente se pergunta, mas Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que é que eu tenho que passar por todas essas situações? Você olha para o outro, o outro está viajando para a Europa, você olha para o outro, o outro está viajando para os Estados Unidos e você mal consegue fazer as compras do mês. E você pergunta, Deus, por que é que eu estou passando por essa aprovação? E muitas vezes você se pega pensando, Deus, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está vendo o que eu estou passando, as minhas lutas, as minhas lágrimas, as minhas madrugadas? Eu não sei se você já ouviu falar daquela frase, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Parece que é mais ou menos assim, né, que está acontecendo com você. Sabe aquele dia que você orou, 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 você sentiu a presença de Deus e a glória do Senhor veio sobre você. E aí, no dia seguinte, parece que o mundo desaba na sua cabeça. Parece que tudo desaba, é filho, é marido, é trabalho, tudo é conta, é dívida. E aí, você se pega. Deus, onde é que o Senhor está? Ontem eu orei tanto, ontem eu jejuei, ontem eu clamei, ontem eu pedi. E cadê o Senhor hoje? Parece que tudo desmoronou. Quanto mais eu oro, mais situação acontece. Eu não sei se você já se pegou assim. Você já viu mulheres que passam 15 anos orando para a conversão do marido? Não poderia ser só uma oração e o marido se converter? Mas não, ela está todas as manhãs na consagração, levando a foto do marido e crendo que aquele homem bêbado um dia vai chegar e vai ser transformado pela presença do Senhor. E ela vai para a consagração e ela leva a foto para a vigília e ela jejua e ela clama e passa ano, passa dois anos, passam três anos e nada acontece. Quando ela chega em casa, ela se depara com o marido quebrou na casa inteira e ela fala, Deus, onde o Senhor está? É muito fácil a gente adorar a Deus quando a gente está na igreja, é muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem, é muito fácil a gente dizer que a nossa fé é inabalável quando todas as coisas contribuem, estão contribuindo para a sua vida. Mas quando o crente está na aprovação, não tem um supercrente não, eu não conheço. Se existir um supercrente, não é presente. Porque na aprovação, a nossa fé, ela é testada, a nossa fé é provada, a nossa fé passa pelo fogo, para Deus tirar todas as impurezas, para Deus tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para Deus nos limpar e fazer da minha vida e da sua vida aquilo que Ele quer. Sabe, eu não sei você, mas existem circunstâncias que a gente passa e a gente pergunta, Deus, onde é que o Senhor está? Quais são os critérios que Deus utiliza? Quais são os critérios que Deus utiliza para a gente passar por determinadas coisas? Porque eu passo e parece que tal pessoa não passa. Qual é o critério que Deus está utilizando para que isso aconteça? Eu não sei você, mas existem momentos que quanto mais a gente ora, mais a gente busca intimidade, mais a gente está cheio, você está orando nas madrugadas, ninguém está vendo. Você está orando, jejuando, fazendo jejum de um dia, de dois dias, de três dias, ninguém está sabendo, mas você está ali perseverando. Mas quanto mais você ora, mais pecador você se sente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você olhar para a sua vida e achar que está tudo bem, você está longe de Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima da glória dEle, mais a gente vê as nossas impurezas. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vê o quanto a gente é pecador. Quanto mais a gente busca a Deus e toca na orla dos seus vestidos, que a sua glória vem a gente ver as fraquezas que há dentro de nós. E a gente vai pensar dez mil vezes antes de apontar o dedo para alguém. Porque a palavra de Deus, antes de nos fazer apontar o dedo para alguém, faz a gente apontar para a nossa vida, aonde estamos falhando. Nesse momento, eu quero que você reflita nisso. Porque quem anda nas trevas, não sabe que está nas trevas. Quem anda na escravidão, não sabe que está na escravidão. Mas, quem anda na luz, sabe que está na luz. Porque a glória de Deus vem, Ele revela para vocês suas fraquezas. É como Ele disse para Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, que ali eu falarei contigo. Você é um barro nas mãos do oleiro. E não é o barro que diz para o oleiro o que Ele vai fazer na sua vida. É o oleiro que diz o que Ele vai fazer da sua vida. E Deus, Ele quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso de glória. Um vaso onde, nas suas fraquezas, na fraqueza do seu ser, nas suas limitações, Ele vai dizer, filha, eu vou manifestar o meu poder. E muitas vezes você se pega assim, decepcionado com Deus. E eu me pergunto, qual é o critério que Deus utiliza? Existem três decisões que você pode tomar numa circunstância dessa. Um, olhar para cima e culpar a Deus. Dois, olhar pela janela e culpar os outros. Três, olhar para você mesmo. Olhar para o espelho e olhar para você mesmo. Existem três decisões que você pode tomar quando você se depara decepcionado com Deus. Quer um exemplo disso? Jó. Jó, quando ele perdeu tudo, quando ele recebeu aquela notícia, ele estava orando. Ele estava buscando, ele estava se sentindo com a sua fé forte. E ele disse aquela frase que é tão latente nos nossos corações e não tem como não se emocionar quando a gente escuta essa palavra. E ele disse essa frase, eu louvarei a ele, bendito seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso foi até o capítulo 2. Porque quando chegou no capítulo 3, a fé dele já foi esmorecendo. Ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Deixa eu te dizer, inicialmente, no início da aprovação, você vai dizer, não, eu vou aguentar. Não, eu vou passar. Não, porque Deus vai me dar vitória. A vitória é minha. Mas o tempo vai passando, e passa um ano. E tu está dizendo, a vitória é minha. E está passando dois anos. Mas o tempo é a aprovação. Porque seria muito fácil Deus, com uma oração, converter aquele marido. Mas Deus, ele não queria tão somente salvar o marido. Mas Deus, ele quer tratar na vida dessa esposa, que está há 15 anos orando pelo seu marido. Eu não sei quanto tempo você está orando para Deus abrir uma porta de emprego para você. Eu não sei quanto tempo você está orando para Deus operar um milagre na sua vida. Eu não sei quanto tempo você está orando para Deus curar, talvez, um parente seu. Mas, no meio de toda essa aprovação, Deus tem coisas para tratar dentro de você. E é muito fácil a gente olhar para Deus e dizer, Deus, por que é que o Senhor permitiu isso? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou orando. Eu estou jejuando. Eu estou abrindo mão do... Estou renunciando a mim mesmo. Por que é que isso acontece? E Jó se viu assim. Deus, eu faço tudo certo. Eu sou um homem íntegro. E por que é que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E ele começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque quando o tempo vai passando, ele foi vendo que existiam coisas em Jó que precisavam ser tratadas. Deus sabia que José se tornaria governador do Egito. Não seria mais fácil Deus pegar José e colocar assim, ó. Pum. Se tornou governador do Egito. Por que o homem teve que passar pelo calabouço? Por que o homem teve que passar por tanta lágrima? Por que o homem teve que ser rejeitado pelos seus irmãos? Porque Deus, ele precisa fazer da tua história uma história extraordinária. E o que eu quero te dizer é que Deus, ele não escolhe pessoas comuns. Deus escolhe pessoas estranhas mesmo. Talvez você olhe para você e você diga, não. Deus escolheu o pastor fulano de tal. Eu não. Mas Deus escolheu você. Você imagina que Deus escolheu um moço, um moço que tinha para libertar um povo em torno de 2 milhões de pessoas, para sair da escravidão, um moço que era assassino e além de assassino ele era fugitivo. Estranho, né? Deus escolher uma pessoa dessa. Não, tem mais. Deus escolheu um homem para dizer e chamá-lo de segundo o seu coração, um homem que não era só assassino, mas era adúltero e ainda fazer dele rei de Israel. Deus não escolhe os prováveis. Deus não escolhe os santos, mas Deus santifica os escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, ele vai te santificar, ele vai te preparar, ele vai te capacitar para você assumir e tomar posição de tudo aquilo que Deus tem para você. Como que você vai dizer do extraordinário de Deus se você não experimentar do poder dele? Como você vai dizer que Deus perdoa se você nunca sentiu o perdão dele na sua vida? Como você vai dizer que Deus cura se você não experimentou a cura dele? Deixa eu te dizer, Jesus não te prometeu que no mundo você não passaria por lutas. Jesus, ele não prometeu que aqui, ó, todas as gravidezes que você teriam seriam bem-sucedidas, que avião nenhum cairia, que os carros não bateriam. Jesus não prometeu nada disso. Jesus não prometeu que não haveria catástrofes. Não. Jesus não prometeu nada disso. Mas uma coisa Jesus nos prometeu. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com você, meu irmão. Eu não sei se isso te consola, mas isso me consola muito. Saber que mesmo na aprovação, mesmo quando eu vejo que eu fiz tudo certo, teoricamente eu vejo que Deus tem coisas a tratar em mim. Não queira olhar para os outros e dizer, ah, foram as circunstâncias. Foi porque eu nasci numa família pobre, é porque meu pai é drogado, porque minha mãe me rejeitou. Você pode querer culpar as circunstâncias para a vida que você está vivendo, para as lutas que você está passando, mas deixa eu te dizer, não olha para as circunstâncias não, e não culpe a Deus não. Mas eu te faço um convite hoje, olhe para você. Olhe para você mesmo e veja o que Deus deseja realizar dentro da sua vida, com as experiências profundas que Ele quer te dar. Porque o momento que a gente vive as maiores experiências com Deus, o Espírito Santo Ele é o quê? Consolador. Então o momento de você ter as maiores experiências com a presença do Espírito Santo é no momento da dor. É quando você está chorando e Ele vem e te consola, e a presença dEle se torna o bem mais precioso. E agora eu venho com a seguinte pergunta, qual é então o critério que Deus utiliza para eu passar por tantas lutas? Sabe qual é o critério que Deus utiliza para você passar por tantas lutas? Porque Ele deseja operar o seu poder nas suas fraquezas. Deus deseja operar a manifestação da sua glória e as pessoas vão dizer, ela? Ela que era pobre, ela que subia esse moço aqui com um balde de água, ela está na Europa? Ela passou na faculdade pública? As pessoas ficarão abismadas com o que Deus fará na sua vida. Talvez você esteja como no Salmo 42, versículo 3, que diz assim, As minhas lágrimas têm sido meu mantimento noite e dia. E constantemente me dizem, onde está o teu Deus? Talvez você esteja aí na sua casa e as suas lágrimas têm sido o seu alimento. Você não consegue nem comer. Você não consegue nem se alimentar. Mas as suas lágrimas têm sido o que tem te feito dormir e o que tem te feito acordar. E talvez as circunstâncias estão gritando para você, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E você se vê nessa situação e pergunta, Deus, o Senhor não vai agir? Deus, o Senhor não vai fazer? Mas no Salmo 115, que é uma palavra que diz, que fala muito ao meu coração. No Salmo 115, no versículo 2, diz assim, Porque pergunto às nações, onde está o Deus deles? E ele diz, o nosso Deus está nos céus. E pode fazer tudo o que lhe agrada. Deixa eu te dizer, Deus pode fazer tudo. Deus pode mudar a sua história. E Deus, ele vai mudar a sua história. Mas o teu tempo não é o meu tempo. O teu tempo não é o tempo de Deus. Porque Deus, ele tem a forma. E muitas vezes, as nossas palavras não expressam o que de fato há dentro do nosso coração. Porque quem disse, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Nossa, esse homem passa por qualquer coisa. Mas quando o tempo foi passando, no decorrer dos capítulos, você vê que Jó não é tão forte assim. E que a sua fé muitas vezes mureceu. Porque as palavras que a gente diz no momento que a gente está adorando, não sustentam o que de fato está no nosso coração. Mas as provas trazem à tona o que está no nosso coração. E muitas vezes você se vê decepcionado com Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus, ele jamais vai te decepcionar. A sua história não acabou aí. Você vai ver um Deus que te surpreende, que muda a história, que muda o futuro. Porque Deus, ele não quer fazer da sua história mais uma história. Deus quer fazer da sua história uma história extraordinária. Como você vai falar de um Deus tão poderoso se você não experimentou o poder dele na sua vida? Mas para você experimentar o poder dele na sua vida, é necessário essa prova. E vou te dizer, se ainda não acabou, se ainda está difícil, é porque a sua história ainda não acabou. Se você ainda está no meio da provação, é porque a sua história ainda não acabou. A última palavra vem dos lábios do Senhor. E o salmista diz, o que sai dos lábios do Senhor não pode ser alterado. O que Deus determinou para a sua vida, ninguém pode validar. Se Deus disse sim, ai de quem vai dizer não? Então que Deus, nesse momento, ele venha passar o bálsamo dele do seu coração. E você venha sentir o renovo do Espírito Santo. E ter a certeza de que o tempo de cantar vai chegar. O tempo de sentir o cheiro da primavera vai chegar. O tempo de colher os frutos, porque você pode estar semeando, chorando, semeando, chorando. Mas você voltará com os seus frutos. Você voltará com os seus molhos. Você voltará com a sua bênção na mão. E você vai voltar sorrindo. E você vai voltar saltitando. Creia e receba essa palavra. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos aí onde você está. Talvez no hospital, talvez na cozinha, talvez na sala, não sei. Talvez de frente para o computador. Mas nesse momento eu quero pedir para que o Espírito Santo derrame o bálsamo de cura no seu coração. Para que você entenda, de uma vez por todas, que o Deus que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Deus jamais te decepcionará. Amado Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Podemos sentir o Teu mover e o Teu agir neste lugar. Como diz a Tua palavra, agindo Deus, quem impedirá? Deus, nesse momento eu quero clamar a Ti a favor daqueles que serão alcançados e estão sendo alcançados agora por essa palavra. Que muitas vezes se encontram decepcionados com Deus. Desanimados com a vida. Mas como o Senhor falou conosco, o Senhor não nos prometeu que nós não passaríamos por luta. O Senhor não nos prometeu que aviões não cairiam. O Senhor não nos prometeu que catástrofes aconteceriam. Mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. E se o Senhor é o nosso pastor, nada, de nada teremos falta. Deus, eu te peço que nesse momento o Teu Espírito Santo passe o Teu bálsamo, que cura, que cura o interior, que cura as feridas da alma, que cura a tristeza daquela história que não foi concluída. E carregue esse peso e as suas lágrimas têm sido o seu mantimento. Eu te peço, Deus, traga a restauração e aquele que está morto venha se reviver novamente. E aquelas promessas que foram esquecidas venham ser avivadas no coração novamente. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Então, Senhor, nós depositamos em Ti toda a nossa confiança. E eu te peço, venha, envia agora um exército de anjos a favor dos Teus. Envia um exército de anjos a favor daqueles que estão ouvindo a Tua Palavra agora. E dá ordens a respeito do Teu povo. Dá ordens a respeito dos Teus escolhidos. Porque o Senhor escolhe os que não são para confundir os que são. O Senhor escolhe os loucos para confundir o sábio. O Senhor escolhe os pequenos, do monturo, do necessitado e põe Ele no lugar de príncipes. Porque o Senhor é Deus. E para que a gente chegue no fim da nossa história e diga, Deus é Deus. Abençoa a vida de todos nós. Assim eu peço, te agradeço, te amo e te adoro, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Espírito Santo de Deus Ore as minhas orações Leve ao Pai Leve ao Pai E faz por mim Uma intercessão Espírito Santo de Deus Tu és o meu consolador Na hora da aflição Eu sei Interceda por mim Tu sabes do meu coração Conheces meu deitar E o meu agir Tu sabes quando vou cair Me livra do mal Me livra do mal Sei que estás comigo, Senhor Através do teu Espírito Me fortaleça e me faça viver melhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes Não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Ore as minhas orações Leve ao Pai e faz por mim uma intercessão Espírito Santo de Deus Tu és o meu Consolador Na hora da avição eu sei Interceda por mim Tu sabes do meu coração Conheces meu deitar e o meu agir Sabes quando vou cair Me livra do mal Sei que estás comigo, Senhor Através do Teu Espírito Me fortaleça e me faça viver melhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Aleluia, que mensagem poderosa Eu tenho certeza que Deus falou no seu coração Não desanime, não fique parado Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida Minha amiga Jennifer, muito obrigada Que Deus continue te usando com ousadia Amém Para falar para mulheres Para jovens que precisam ouvir Que Deus é maravilhoso E vai abençoar eles em todas as áreas da vida deles Amém Que Deus te abençoe Você é uma benção Uma alegria estar aqui E quem vai levar o CD abençoado da cantora É a querida Gildete Que mandou o pedido de oração pelo WhatsApp Muito obrigada, querida Que Deus te abençoe A produção vai enviar o CD para você aí na sua casa E vai ser benção O programa infelizmente chegou ao fim Mas eu quero te agradecer Que Deus te abençoe Que abençoe a sua casa Que abençoe a sua família E nunca se esqueça Que em Cristo nós somos mais que vencedores Amém A paz do Senhor Jesus